Oi galera, tudo bem? Eu sou Maurício Ricardo, eu quero convidar todo mundo que gosta de drone, que veio ver drone, que fique aqui para me ouvir também, já que vocês já estão aqui, tá? Obrigado. Quem aqui conhece meu trabalho? Valeu, obrigado. Quem aqui veio porque eu dei um toque, falei, ô, vou estar lá, quer alguém? Valeu, obrigado. Qual que é o seu nome? Obrigado, Davi. Então, gente, olha, Carlos, o maior barato fez o seu trabalho, parabéns. Eu tenho um desafio aqui para vocês, difícil, que vai ser, ao mesmo tempo que eu vou contar um pouco da minha vida, eu vou tentar dar alguns insights para vocês sobre o que vem por aí, sobre o que está acontecendo, é uma área que me chama muita atenção, tecnologia. Não por acaso, eu estou há 19 anos na internet e não é fácil sobreviver em um ambiente altamente hostil à internet, não é um ambiente legal, né? E eu vou falar para vocês um pouco da minha trajetória toda, que me trouxe até esse palco essa noite e mais um milhão de dúvidas, apreensões, angústias e frustrações que nós, de todas as gerações, temos diante de um mundo em constante transformação e que a gente tem que acompanhar muito rápido. Bom, eu sou um chargista, significa que eu faço charge para jornal desde que eu tenho, desde os meus 17 anos eu faço charge para jornal. E, no início, era assim, você ia lá no jornal, fazia o seu desenho no papel, aquele desenho ia para a impressora, chegava na casa das pessoas. Eu tenho 20 anos de mídia impressa. A charge, para quem não sabe o que é, o termo vem do francês, é carregar carga, no sentido de carga de artilharia, porque você está dando uma porrada em alguém. Aqui, para ilustrar, peguei uma charge sacaneando o rei Filipe da França, de 1831, do Damier, onde você vê o rei comendo todas as riquezas do país. Naturalmente, o mundo não mudou muito, ainda continua sendo isso que um chargista político faz. E o Damier foi preso seis meses por causa dessa charge, então achei ela bastante expressiva, porque isso acontece também. Nós somos um dos primeiros a perder a cabeça quando vem um regime de exceção. Não é uma tarefa fácil quando você fala de política. E o chargista foi mais ou menos isso, desde aquela época em que eu mostrei para vocês a foto ali. Tem como aumentar meu retorno aqui no palco? Ô, Thales, Thales, tem como aumentar meu retorno no palco? Deixa eu ver. Ei, ei. Ei, ou ei. Então, melhor. Porque senão eu vou gritar. Desde aquela invenção que veio com a mídia impressa, até 1995, o chargista era isso aí. Era um cara que chegava no jornal, aí ele tinha a pranchetinha dele, aí ele chegava. Era super cool, era um trampo legal. Não é quando você é um moleque que tem 17, 18 anos, igual eu tinha. Eu chegava no jornal no meio da tarde, com meus óculos escuros. Ah, e aí, o que tem para hoje? Sentava, fazia meu desenho lá, às vezes em meia hora, às vezes em uma hora e meia, sei lá. Mas ia embora e ganhava meu salário no final do mês, era muito legal, né? Bacana, perfeito. Foi assim de 1895 até 1995, quando surgiu a internet. E aí, o chargista virou uma outra coisa. Esse aí sou eu, novinho, há 19 ou 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer o meu projeto. O chargista.com.br vai completar 19 anos agora, em fevereiro do ano que vem. É muito tempo para a internet. Muito, muito tempo. É difícil você ver coisas que sobreviveram tanto tempo na internet. E, a partir daí, o que mudou? Mudou tudo. Mudou desde as ferramentas que a gente passa a ter, sei lá. Você pode fazer no papel, claro. Muita gente ainda usa o papel, mas a maior parte das pessoas migrou para o desenho digital. É muito mais prático desenhar. E o que eu percebi com a internet lá atrás, que foi a minha sacada, que me ajudou muito? Eu falei, pô, espera um pouquinho. A internet é multimídia. Ela não é um pedaço de papel. Então, não tem necessidade de fazer uma coisa estática. Todos os jornais, quando eu botei meu site no ar, estavam pegando as mesmas charges que saíam no jornal e levando para a internet e colocando ela. Botavam no scanner e colocavam aquilo no ar. E eu falei, não, cara. Dá para botar voz. Dá para botar movimento. A única limitação é que eu estava no tempo da internet a lenha. Aquela internet lenta para caramba, discada. Quem é que sabe o que é uma internet discada? Teve uma internet discada em casa? Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco disso, porque é o seguinte. Eu vou chegar lá. Em 1999, eu estava... Aquelas ironias do destino. Eu estava num grupo, o jornal que eu trabalhava era de um grupo de telefonia. Um grupo que estava preocupado com a privatização das telecomunicações, porque ele era o único grupo privado no Brasil. O resto era tudo do governo. E aí ele fez um projeto. E ele tinha um jornal. E veio a internet. E com a internet tinha que ter conteúdo. Eles perceberam que a telefonia ia agregar conteúdo. Ela que era só um meio para as pessoas falarem pelo telefone. E o telefone já foi uma coisa no Brasil tão rara, antes do celular, que as pessoas tinham que alugar em certas comunidades. São Paulo, por exemplo, aluguel de telefone era um business. Igual você comprava imóvel, você comprava casa e alugava o telefone. É uma verdadeira revolução isso que acontece com a gente hoje, de ter no bolso um negócio que nem é só mais telefone. É telefone, é um microcomputador, é tudo. E eu fui colocado nesse grupo lá. Um monte de engenheiros, contadores, para saber o que ia fazer no futuro, como é que eles iam se adaptar a essa vida nova da internet. E um cara chegou... E aqui começam as coisas que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Porque a minha história pode até nem ser tão interessante, mas tem coisas que vocês vão sair daqui pensando para a vida, porque está acontecendo desde já. Veio um cara da Merrill Lynch, que era uma consultoria, e falou assim, olha, no futuro, imagina em 99 ouvindo isso, no futuro nós vamos ter um objeto, que estamos chamando de black box. Eu até botei uma TV preta aí para vocês poderem visualizar. E ali vai ser a sua internet, vai ser o seu telefone, vai ser a sua televisão, vai ser o seu tudo. E eu olhava para aquele cara e falava que viagem na maionese, pensando, cara, aquele tempo da internet discada, que para carregar uma foto demorava um dia. Eu lembro que a primeira música que eu fui baixar por MP3, que era uma versão pirata do Led Zeppelin, eu deixei meu computador ligado a noite inteira, e a música tinha 9 megabytes. As minhas primeiras charges, elas tinham 100K. 100K. E eu tinha que pedir perdão, paciência, porque tinha uma barrinha de carregamento, demorava para carregar, 100K. Hoje é uma foto que pipoca na sua cara. E eu falei, esse cara está viajando, que em 20 anos isso vai existir. E eu meio que esqueci dessa história, eu toquei minha vida para frente, até que em 2013, eu já tinha tablet, já estava totalmente conectado, vivendo de internet já há 13 anos, quando, de repente, eu comprei uma TV, a minha primeira TV com Wi-Fi. As outras TVs que eu tinha, não tinham Wi-Fi. E aí, já veio até com a teclinha do Netflix na minha TV. Eu falei, ah, que legal, eu gosto de Netflix. Você estava assistindo Breaking Bad na época, apaixonado. Aí que veio aquela epifania, sabe aquele mind-blowing? Porque o cara só errou o formato. Não era a caixa. Era uma coisa fininha. Ele não previu que o tubo de imagem iria acabar e queria surgir a TV de LED. Aquilo que era uma caixa virou só um quadro para pendurar na parede, onde a gente não consegue mais colocar o copo do pastor cheio de água em cima para a bênção, que é uma coisa que a sua mãe fazia. Agora você não pode, tem que botar do lado, porque a chance do copo virar e estragar a sua televisão é muito grande. Porque a gente botava até bibelô em cima da televisão, toalhinha de crochê em cima da televisão. Então, assim, a gente não conseguia conceber. Isso é, literalmente, não conseguir pensar fora da caixa. Porque os caras pensaram na caixa. Ninguém imaginou que, ao mesmo tempo que eles estavam totalmente dedicados a uma tecnologia, que é a tecnologia da internet e de tudo que vinha junto, tinha gente desenvolvendo altas coisas, como a gente acabou de ver um monte de drone maluco aqui, que a gente nem imaginava. Pô, drone, 10 anos atrás, quem imaginaria drone? Quer dizer, isso virou realidade. E virou realidade em muito menos do que 20 anos. É bom a gente pensar sobre isso. A internet em 99, para vocês que são mais jovens, que não viveram, ou vocês que são saudosistas, um dia um cara virou para mim e falou assim, cara, e tinha tudo na internet? Eu falei assim, tinha. Mas tinha site pornô na internet? Eu falei, tinha. E era a mesma coisa de ver um X-Video, um Pornhub, essas coisas da vida, porque você tinha striptease na internet. Aí eu falei, como tinha striptease, mal rodava vídeo. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai rodar o videozinho. Tem som na caixa aqui? Espera aí, deixa eu voltar aqui. É, isso aqui era para acionar... Isso, pode clicar e vai demorar um pedacinho. Os mais saudosistas vão até chorar, porque vão se lembrar. Olha. Aí você imaginava assim, será que está de sutiã, né? Apareceu essa lupa, significa que a sua conexão caiu. Você fala, P da vida, não carregava a foto. Mas era bem assim. Isso era uma foto, gente. Isso que eu mostrei para vocês é uma simulação real. Quem viveu isso? Cara, olha como é rápido. Vocês todos viveram isso. Hoje vocês entram no YouTube, assistem televisão. em Full HD no YouTube. Olha a mudança que isso significou, né? E, no meio disso tudo, outra coisa bacana que eu percebi lá atrás é que, gente, a internet era uma outra coisa completamente diferente do que ela é hoje. Ela era, assim, muito mais aleatória e ela era muito mais revolucionária no sentido de que, como ainda as grandes corporações não sabiam como ganhar dinheiro com aquilo, era mais ou menos isso aqui. que você tinha sites isolados. E só tinha duas maneiras de você acessar esses sites, que era através da barra de endereço. Nós estamos falando de um tempo em que os sites de busca eram muito precários. Você tinha o KD no Brasil, um site brasileiro que acabou, o Alta Vista, que era gringo, não existia Google, nada. Então, a maneira que você tinha de, nessa época, navegar na internet era digitando o endereço do lugar que você queria e, a partir daquele lugar que você entrou, que nem, usando o exemplo do drone de novo, o Home Point, o Home Point, o nosso Home Point é o lugar que você saiu. Digitou lá, wall.com.br, era o seu Home Point. Aí, você ia, onde você passava a setinha e a setinha virava mãozinha, você tinha o hipertexto. Então, você tinha essas duas formas de viajar. E o hipertexto, nessa época, era o famoso ler mais. Para a gente, é tudo muito natural, mas vamos tentar ver com um olhar bem limpo de tudo isso. Você está em um lugar, de repente você clica, você está em outro. De repente você clica, você está em outro. Você realmente navegava. Não, por acaso, o termo navegar, internauta, internauta, tem nauta, que é navegar. E, para vocês verem a gravidade do que estou dizendo, isso aqui é um dado histórico que muita gente não acredita e vai checar no Google. Em 1999, pagaram 7,5 milhões de dólares só nesse endereço, www.business.com. Porque, dentro da sabedoria da internet da época, quem quisesse fazer negócios, iria escrever negócios.com. É a coisa mais estúpida do universo hoje, você pensar. Eu nunca vi um dinheiro jogado no ralo, a não ser esses que eles roubam na gente aqui no Brasil. Mas, assim, 7,5 milhões de dólares, porque um cara lá atrás não preveu o Google, não preveu nada disso, e achou que negócios.com ia valer muito dinheiro. E, realmente, ele vendeu por 7,5 milhões de dólares para um cara mais idiota do que ele. E foi com esse propósito que eu, na hora de criar o nome do meu site, essa é uma pergunta que muita gente me faz, resolvi. Olá, muito bem-vindos. Vocês chegaram agora, realmente falaram que eram as 20, passaram para as 19, 30. Vocês são muito bem-vindos. Está certo? Beleza? Aí, eu pensei, bom, se o negócio é assim, tem que digitar o nome, eu faço o quê? Charge. O que eu tenho que registrar? Charge. Só que, lamentavelmente, a Nestlé, por causa de uma merda de um chocolate que sempre sobra na caixinha, já tinha registrado charge. Aí, eu botei charges no plural, estava o domínio. Hoje é uma coisa estúpida. Hoje é uma... Por quê? Se eu soubesse, tinha investido no meu nome. O nome vale mais hoje. Eu teria botado mauricioricardo.com.br, mas não. Inclusive, o que era legal é que eu fazia eu, as minhas páginas sem banco de dados nem nada, usando Dreamweaver, que é um softwarezinho fácil de fazer página. Eu fazia os HTMLs, eu sozinho, em casa de cueca, fingindo que era uma enorme equipe. Esse era o grande segredo, é fingir que era uma enorme equipe. Então, parecia que você olhava assim, a minha equipe, era eu que fazia todas as vozes, até hoje faço, animava, desenhava. Hoje eu tenho uma equipe de dois que me ajudam, mas, nesse início, foi muito, muito, muito pesado, sofrido, mas você via... Isso é outra coisa legal na internet, para o bem e para o mal, é que você pega assim, um cara faz um jornal de fake news chamado, um nome bacana assim, folhademocratica.org, você lê a notícia e ainda passa para o seu grupo de WhatsApp da família inteira, como se fosse o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, sei lá o quê, qualquer um faz isso hoje. Então, foi por isso que eu botei charges, estreou em fevereiro de 2000, foi o primeiro produto online para a TV, eu entrei em fevereiro, aí em maio eu fiz uma charge sacaneando o Gugu e o Faustão, que estavam numa guerra terrível nessa época, botando mulher em banheira, sushi humano, botava uma japa deitada, botava um monte de comidinha em cima dela, a maior baixaria no domingo. Hoje, é tão engraçado, como o Brasil ficou muito mais careta, que eu acho tão engraçado, quando eu lembro, o que passava no domingo à tarde. A banheira do Gugu, domingo à tarde, aqueles caras rolando com uma mulher de biquíni, toda ensabuada, tentando pegar o negócio, o sabonete entrando e o cara enfiando a mão, isso era o lazer da família às quatro horas da tarde, em 2000. Por isso é que, para mim, às vezes é tão difícil viver no mundo de hoje. Eu ganhei vários prêmios, o IBES, a Infoexame, um VMB da MTV, porque depois eu montei uma banda chamada Os Semi Novos, numa outra era, que é falando de MP3, já, eu falei, cara, por quê? Hoje, antigamente, você tinha que ir, a indústria da música, você tinha que ir lá em São Paulo gravar um disco, igual eu cheguei a fazer nos anos 90, foi um fracasso, mas eu fui lá em São Paulo, gravei um disco, o disco foi distribuído para as lojas, aí tinha que ir na rádio, brilhar com... Pô, Os Semi Novos gravaram tudo, toda a minha obra dos Semi Novos, quatro discos que estão disponíveis no Spotify, foram gravados dentro do Mac, do iMac, com bateria eletrônica, sampleada de bateria real, os outros instrumentos gravados direto no computador, distribuídos por MP3 gratuitamente, e nunca teve mídia física e nem teve a menor necessidade. A gente fazia mídia física quando ia tocar em feira de anime ou na Campus Party, igual a gente foi uma vez, quando a gente estava bem bombado, a gente ganhava, às vezes, mais dinheiro vendendo disquinho autografado de R$10 do que com o show, é para isso, mas ninguém nem, acho que botava para tocar o disco, ninguém sequer comprava pelo fetiche de ter a coisa mesmo. O que mais? E aí, o grande desafio, foi a minha... Bom, vamos falar de reinvenção, aí está legal, eu sou foda, eu sou bichão mesmo, eu estou lá no papel, fazendo minhas coisas no jornal, descobri a internet, fui pioneiro, cheguei na frente de todo mundo, morando em Uberlândia, Minas Gerais, para vocês aqui de Belzonte, não sabem, ficam lá no narizinho de Minas ali, pertinho de Beraba, as três famosas cidades com B ali da região, Berlândia, Beraba e a Bosta de Araguari, estou falando? Bom, são as três cidades com B da região, e eu de lá fazendo essas coisas, e em maio eu já estava, eu adoro Araguari, estou sendo filmado pelo YouTube, desculpa gente, eu fiz essa piada longe de casa, Araguari, eu amo vocês, Berlândia, Beraba e a bela e progressista Araguari. Fechou? Bom, quem sabe o que é zoeiro? Aí gente, o que aconteceu? Em maio, em maio eu tive proposta de duas televisões, o SBT e a Globo, porque eu sacaneei os dois programas, o do Gugu e do Faustão, aí a produção dos dois programas me convidaram, ambas as produções me convidaram para fazer parte do programa, aí a Globo pagava, o SBT não pagava e eu fiquei com a Globo. E aguento isso até hoje, agora quando eu falo de política, é o chargista da Globo Lixo, era Globo Lixo, quando eu tivesse uma coisa a ver com ela, é meu gapão, eu sou um trabalhador, eu fui onde me pagava, até porque o Gugu na época mexia com boyband, eu ainda era novinho, eu não queria fazer parte do polegar, não era bem meu negócio ainda. Bom, foi isso. E em março de 2017 eu estreiei no YouTube, ou seja, ano passado, eu fui o YouTube mais atrasado do mundo, porque os meus contratos não me permitiam ir para o YouTube. E em apenas um ano, eu tenho orgulho de dizer para vocês que eu já acumulei um ano e meio, sei lá, 300 milhões de visualizações e 1 milhão e 100 mil inscritos. E isso sem puxar saco de nenhum lado político. Porque se eu tivesse aderido a um lado na campanha, isso aí estava três vezes maior, porque eu só me ferrei nessa campanha. Eu fiquei em cima do muro, no sentido de achar que a liturgia do meu carro de cartunista e dizia, eu não vou fazer o humor a favor, não vou fazer o humor a favor, eu vou sacanear os dois iguais. Mas aí eu perdi inscrito dos dois lados e assim mesmo eu consegui crescer. Eu só espero que o Brasil volte ao normal, que a gente possa rir de político de novo, todo mundo ser feliz, e aí eu vou ter um desempenho da melhor. Mas é muito legal isso aqui, que foi a minha segunda reinvenção. A gente está vivendo hoje, gente, a era dos gigantes da internet. O que mudou de lá para cá? O que me levou até o YouTube? Vou levar vocês em um passeio aqui comigo. Está aqui o Toby, meu personagem aqui de astronauta, navegando. Olha que bacana. Porque era bem isso, cada wwwzinho é um endereçozinho e você navegava. Porque quando eu comecei, em 2000, tinha 17 milhões de páginas no mundo. Em 2006, já eram 85 milhões de páginas. Em 2018, mais de um bilhão de páginas. Mais de um bilhão de páginas. Que estão cada vez mais desprestigiadas e sumindo com os adventos da rede social. E o que fez ver a rede social acontecer? Foi justamente a necessidade de organizar isso aqui tudo. Porque não tinha como você navegar mais com tanta informação. Olha, 53% do mundo hoje está conectado, 42% está nas redes sociais, 68% se conecta através de celular. Olha só, isso aí são números desse ano. Qual que é o grande problema que aconteceu no caso de quem tem um website ou um blog ou quem quer uma coisa por aí? Quando você acessava a internet através do desktop, do computador, do notebook, apenas, você podia teclar. Então, era muito fácil para você navegar pela URL, navegar, fazer buscas, bem mais tranquilo, porque você tinha todos os dedos da mão, fazia curso de datilografia. Alguém aqui é do tempo do curso de datilografia? Então, hoje se você fosse fazer um curso de datilografia, você teria que aprender só isso aqui. Seria mais ou menos isso. Esse é o novo teclado universal. É incrível o que uma criança é capaz de fazer com os seus dois polegares. Já viu? É incrível. Você pega o cara mais jovem com dois polegares no mobile, porque migulou do mobile e acabou o teclado. Aí, o que acontece numa situação dessa? Quem dependia de endereço, de texto, de busca, e tudo mais, ficou prejudicado. É nesse cenário de tentar facilitar a vida de quem tem mobile que surgiram as grandes redes sociais. Porque você fala, pô, eu não só vou agregar todo mundo, como eu vou facilitar a vida de todo mundo. A promessa original do Facebook, que não se cumpriu, era a seguinte, vem para cá. Rede social morria. Antigamente, teve o MySpace, teve o Orkut, elas morriam, porque elas chegavam em um grau de saturação. você ia dando, juntando muito amigos, seguindo muita comunidade, quando você via, aquele negócio estava tão entupido, sua timeline estava tão cheia, que você não... Estava um cansaço daquilo, de ter que conviver e responder e interagir com todas aquelas pessoas. Aí, qual foi a grande sacada dessa nova geração de redes sociais? São os algoritmos que escolhem por você aquilo que vai mostrar para você. Então, olha, aí tem uma enorme sacanagem, uma concentração de poder gigante na mão de um duopólio, que é o Google e o Facebook, porque o Facebook é o dono do Instagram, do Instagram e do WhatsApp, e o Google é dono do YouTube. Só juntos, eles têm... Quando você olha o tamanho deles em termos de rede social, o que tiver aqui que não pertence a eles é porque... Ou é porque é chinesa, da internet chinesa, são muito poucas as exceções. ou LinkedIn, algumas coisas, mas olha o tamanho do Facebook, essa primeira linha e o YouTube. Depois vem o WhatsApp, que é do Facebook. Facebook Messenger, que é do Facebook. Esse WeChat é chinês. Esse QQ também é chinês. Aí vem o Instagram, que é do Facebook. Olha a concentração de poder desses caras. Olha só, os sites mais vistos, gente. Google, em primeiro lugar, Facebook, YouTube, Baidu, que é chinês, Yahoo, Xvideos, ou não sei o que é. Twitter. Esses são os 10 sites mais visitados do mundo. Ou seja, está mais que claro. Por que eu estou mostrando? Para mostrar que a concentração de poder está nas redes sociais. Esse... Isso aqui, olha, é uma pesquisa do ano passado, 2017. Mas ela é muito louca e ajuda a gente a entender o que está acontecendo no Brasil. A Mozilla, que faz aquele navegador Firefox, fez uma pesquisa e descobriu que 55% do povo brasileiro acha que o Facebook é a internet. Ele não conhece outra internet, porque ele chega na loja do celular, compra o celular, o cara fala assim, eu não sei usar isso aqui, não? Você tem conta no Facebook? Fala aí o nome do amigo seu. Estava lá. A tia dele. Estava lá. Não sei o que lá, estava lá. Aí o cara, de repente, ele descobre que agora ele não esquece mais o aniversário da tia. Ele não precisa mais comprar nem cartão para mandar a tia. Eles mandam o cartãozinho com um balãozinho, com todo cheio de coisa pulando. Mas, por outro lado, o que ele não está vendo e o que ele não sabe é que os algoritmos estão escolhendo, de acordo com os joinhas que ele dá, com as mãozinhas para baixo, quem ele vai mostrar na timeline dele, ou seja, na linha do tempo com aquele rio que vai passando. Se não tivesse esse tipo de curadoria que os robozinhos fazem, isso é assim, porque na nossa sociedade tem um contrassenso, porque é o seguinte, você tem que ter muito amigo, mas você não consegue conviver com todo mundo. Mas, quando o cara olha, fala, dois mil amigos no Facebook, esse cara é popular. Isso é entre os jovens e isso é um impacto gigante. Então, a verdade é que você acaba não interagindo com quase nada do que você se propôs a seguir. Você acaba fechado seguindo as mesmas coisas, porque eu vou te mostrando mais do mesmo. E, quanto mais você dá joinha, mais vão aparecer coisas relacionadas àquilo que você deu joinha. É um negócio meio de droga e vai te dando mais e mais e mais daquilo. E vai te dando uma falsa sensação de unanimidade, porque some da sua timeline o contra... o... o... quando você tem... aquela... a segunda parte da retórica. Você só tem uma parte da conversa, você não tem a segunda parte. Você vai ficando intolerante, e você acha que o outro é burro. O cara que vem discutir com você, ele é burro. Por que ele é burro? Porque ele... Todo mundo no meu Facebook concorda comigo, vem esse idiota discutir comigo. Não, cara, é porque você está numa bolha, é a famosa bolha de informação tão amplamente discutida, isso é um fato. Então, esse é o grande perigo. Aí, eu como cartunista, como chargista nesse mundo, fico sofrendo, porque uma coisa que eu não sabia no YouTube, era isso, quando eu fui para o YouTube. No meu website, o cara viu eu dar uma porrada no Bolsonaro, se ele visse a charge anterior, ele veria que eu dei uma porrada no Lula. Mas os algoritmos não funcionam assim. No YouTube, o cara está lá assistindo uma charge aleatória do Bolsonaro, e ele é bolsonarista, vai aparecer para ele a minha charge do Bolsonaro. Ele vai todo felizinho achando que vai ver zumbis em Brasília, e vai ver eu batendo no Bolsonaro. Aí ele vai falar, esse cara é um lixo. outro que é lulista, vai ver a charge a favor do Lula, está vendo notícias a favor do Lula, porque a bolha dele é essa, só mostra a coisa a favor do Lula, porque ele viu o Paulo Henrique Amorim, Diário do Centro do Mundo, aí vai aparecer a minha charge lá nos vídeos indicados no final do Lula. Na hora que ele vai ver a charge, ele vai ficar puto comigo, porque eu não estou passando pano. E essa é uma sociedade de passar pano, e de ser intolerante com quem não concorda com você. E ainda, a distância, essa coisa de você poder se manifestar à distância, ainda te dá uma liberdade poética para mandar o cara tomar no medo que você não faria ao vivo. Então, além de você ser burro sem saber que você é burro, ser desinformado tendo certeza de que é informado, você ainda é agressivo. É um ambiente perfeito para o caos social. Não por acaso, deu esse rolo lá nos Estados Unidos, que já está chegando aqui também, do Steve Bannon, que é o cara que é um ativista de extrema direita, que fez um... O primeiro cara a dominar essa questão de dados, de informação, de manipulação com fake news, montando site falso, montando perfil falso, indústrias de perfil falso, fazendas de cliques tem na China, como se chama, click farm, botam aqui um cara para cuidar de mil celulares, para tapear, porque, claro, Facebook não quer isso, não interessa. Aqui está o Max Zuckerberg depondo no Congresso com a carinha assim. Então, hoje, o meu principal inimigo, quem é o meu concorrente? Isso aqui é um meme, foto do perfil, foto real. Ele todo alegre. O meu principal concorrente não é o Max Zuckerberg, é o meme. É o meme. Porque, hoje em dia, qualquer um, se o meu negócio é fazer conteúdo para a internet, se o meu negócio é tentar conscientizar as pessoas ou fazer rir, não necessariamente nessa ordem, o que acontece, gente? Nós temos bilhões de pessoas no planeta conectadas. Se um dia na vida cada uma dessas pessoas estiver no banho e tiver uma sacada e entrar no Paint da Microsoft e fizer uma montagem de foto, ele fez uma coisa engraçada para caramba e que vai chegar num monte de gente. E existe até uma cultura bacana que eu acho da gente conseguir já abstrair da qualidade gráfica e rir do tosco. Então, Homem Palito é super legal. Todo aquele trabalho de desenhar, isso é para nós, por exemplo, cartunistas da Velha Guarda. Então, acompanhem comigo. Eu me reinventei em 1999, fui para a internet. A internet virou a internet das redes sociais, a internet do YouTube, eu fui para o YouTube. E agora eu fico me perguntando, todo mundo quer ser YouTuber, todo mundo quer ser YouTuber, e todo mundo quer produzir conteúdo, todo mundo quer falar, e eu acho bom que fale. Veja bem, nada do que eu estou dizendo eu não estou reclamando. A minha pergunta nunca é assim, como que nós chegamos nesse ponto? É como eu me adapto, como eu me adequo a esse ponto? E é aí que começou a minha trajetória nova. Porque o que acontece, gente? Eu sou chargista. Eu achei essa fotinha minha olhando assim, achei ela legal, parece que eu estou meditando sobre as coisas, mas é bem isso mesmo. Eu sou chargista. O que é charge? Vamos pensar em charge. Jornal de papel está acabando, está acabando e vai acabar. Ele, inclusive, é até ecologicamente incorreto, queimar aquele monte de papel não tem a menor necessidade. Você pega, bota uma página no Facebook para publicar seus quadrinhos, o Facebook não te remunera. Eu já vi gente ficar famosa no Facebook, aí você tem que fazer uma apoia-se, para pedir esmola para o cara para pagar o seu projeto. Assim mesmo, custa conseguir o dinheiro para bancar o seu projeto. Não tem como. Por quê? Aí eu comecei a pensar em mim, eu produzi um desenho em um pequeno estúdio. Já vamos tirar isso, você é mais chargista, você faz desenho animado em um pequeno estúdio. Você tem alguns clientes, eu trabalho para a Globo, faço trabalhos corporativos para um monte de gente. Então, uma coisa que eu sei é que eu só vou ver um futuro para mim no meu business, que é sendo multiplataforma. Ou seja, Maurício, você já viu que você fez o website? Quando dançou o website, o que te salvou? te salvou o fato de você ter o YouTube. E me ajudou tanto que eu peguei charges de 10, 15 anos atrás, especialmente do Spin Fimose, só levando as minhas séries que são as coisas mais atemporais, para toda uma geração foi como se fosse inédito. Alguns dos vídeos mais vistos que eu tenho no site têm 10 anos de idade. E o cara mantiveram-se atuais, porque eram críticas de comportamento, de costume. Era um cartoon, não era charge. Cartoon não depende do tempo e do espaço. A charge você só entende dentro do contexto. Então, assim, pô, tá, eu tenho que pensar em multiplataforma, eu tenho que pensar no meu material. Que bom que eu tinha todos os originais guardados, inclusive, para reeditar em Full HD, em widescreen, que mudou até o formato de tela. Eu tinha tudo guardado e isso me facilitou fazer a remasterização desse material. Mas, olhando para o meu trabalho, isso serve para qualquer profissão, é uma análise que vale a pena a gente fazer, eu vou chegar lá. Bom, eu pensei, é multiplataforma, ou seja, eu não posso pensar mais em charges, em website. Eu tenho que pensar em website, em YouTube, TV por assinatura, por que não? Existem cotas de produção nacional em TV por assinatura. Um monte de coisa que eu posso fazer. Mercado corporativo, sair do, não ficar dependente de um único veículo que muda as regras. O YouTube é um pesadelo. Cara, cada dia eles mudam o algoritmo e não te avisam. Então, um dia, se faz assim, sua audiência vai descobrir, agora, isso não pode mais porque não é family friendly. Aí você tem que mudar. Aí você que botou um monte de thumb de moça de biquíni, estava bombando, você tem que arrancar as moças de biquíni, botar todo mundo vestidinho. Eu estou falando a verdade como ela é. É multiplataforma, é colaborativo. Hoje em dia, não tem mais sentido você ficar num mundo que está todo mundo conectado, trabalhando sozinho. não tem mais sentido. Aliás, imagina uma agência de propaganda também. Quem é que é da área do design? Quem trabalha com design ou estuda design? Imagina, por exemplo, se você faz design gráfico e você está numa agência de propaganda. Aí o cara quer fazer uma coisa assim, bem retrô, porque estão montando um café, o café retrô, que tem que remeter a Paris da época do Arnavaux, por exemplo. Você vai chegar para aquele seu funcionário, o diretor de arte vai chegar para aquele seu funcionário, para ele ir lá, ficar no Google duas horas procurando o trabalho de alguém parecido com aquilo para chupar, imitar e fazer igual, quando ele pode chegar num website de trabalhos de pessoas que trabalham como freelancers e escolher o cara que já tem o traço que ele está procurando e, às vezes, esse cara está na Índia e cobre menos da metade do que ele pagaria talvez para um artista do mesmo nível aqui no Brasil. Isso é fato, não tem como fugir disso. então não é assim chorar o leite derramado. Essa é a realidade? É assim. Tem que buscar colaborações que tornem... Quando você vê um filme da Marvel, já viu assim, chega na época, na parte de FX, tem cara assim, núcleo do Paquistão, núcleo do, sei lá, do Chile, núcleo do Canadá. normalmente são os países que dão mais valor. Eu chutei aqui, mas é Canadá que dá muito apoio para essas coisas, alguns países do norte da Europa, aqueles paizinhos pequenos que estão vendo tecnologia lá atrás, mas é colaborativo, tem que ser, gente. A maior habilidade é a criação, não é saber desenhar mais, não é mais. Quem fala assim, um monte de gente me procura até hoje, mães me procuram assim, nossa, meu filho desenha, tão bem, eu falo, que coitado, puta merda. Nossa, assim, eu penso, porque desenhar pode ser uma armadilha tão grande, porque desenhar é lúdico, é gostoso para caramba, mas está ficando barato no mercado, porque você já tem aplicativos que desenham para você, você já tem trabalhos que se você juntar três diferentes, você muda ele, cola em cima, abre um layer em cima do Photoshop, faz um trabalho, nem de plágio podem te acusar, às vezes eu reconheço o meu traço, eu vejo que o cara passou por cima com canetinha, mas eu não posso falar nada, porque o cara mudou um monte de coisa, sabe? Então, olha, gente, o mais importante é criação, isso o mundo vai, a gente vai sempre precisar de escapismo, embora os artistas não estejam muito na moda nos últimos tempos no Brasil, está todo mundo falando mal de artista, nós vamos sempre precisar do escapismo, vai ter sempre um Netflix para você maratonar uma série de tarde, um gibi para você ler, nem que seja no tablet, isso vai existir, a gente precisa disso, mas o foco, o grosso, onde vai estar na criação, ou eu tenho um reloginho para mim também, detalhes, então, eu não tenho reloginho, então a criação é a grande habilidade, essa é a coisa, pode fazer um homem palito, não tem problema, e aí, que vem a última questão na minha listinha de coisas, e essa que me transformou bastante, talvez não seja mais uma profissão, talvez chargista não seja uma profissão, a medida em que o jornal de papel está acabando, o que aconteceu com um monte de profissionais, o cara que foi paginador de jornal, o cara que fazia o clichê na tipografia, sumiu, perdeu o emprego, emprego que não existe mais, eu sou do tempo onde eu entrei em jornal, tinha um negócio chamado linotipista, o cara que fazia a composição, um negócio em chumbo, talvez não seja mais uma profissão, talvez aquilo que você tem de habilidade, você tenha que jogar ela para outro lado, e foi pensando assim, que eu parti para a minha terceira reinvenção, razão pela qual, inclusive, eu estou aqui, eu sou muito grato, estou aqui a convite da Super Geeks, porque o que eu fui fazer? Eu falei, olha, eu gosto de tecnologia, a minha esposa entende muito de educação, morou no Japão, trabalhou com educação, então, como eu sei que 65% dos empregos da geração Z, ou seja, todo mundo que nasceu entre 98 e 2010 vão ter uma enorme transformação, vocês já devem ter visto esse número bastante mostrado por aí, você sabe onde é que vão estar esses empregos? Esses 65% de empregos aí? Alguém chuta? Hã? Ninguém sabe, ninguém sabe, esses empregos ainda não existem, esse lindo jovem casal aqui na minha frente, não sabe as profissões que vão ter ainda, vem muita, muita, muita novidade, 65%, gente, é mais da metade, o que já se pode dizer é que a tecnologia que antes era só uma ferramenta, quer dizer, um fim por si mesmo, agora é ferramenta para um monte de coisa, então, eu fui, montei uma escola de tecnologia para crianças e adolescentes, uma escola de ciência da computação e robótica em Uberlândia, Minas Gerais, tem aqui em BH, o pessoal está com um stand ali, a gente pega crianças desde os 5 anos de idade até os 17 e ensina essas crianças tudo sobre o mundo da ciência da computação e se você ficar lá com a gente até lá aos 17 anos, você sai um programador que vai entender de todos os grandes, as grandes ferramentas de desenvolvimento que existem no mercado, você sai pronto para o mercado. E por que eu fui fazer isso, fui cuidar disso? Porque, para me dar o luxo de poder falar assim, talvez eu tenha que me dedicar à minha profissão no futuro como um hobby, porque se 65% das profissões ainda não existem, imagina em quantas vão desaparecer. E eu olhando para esse cenário, pelo menos hoje, eu não vejo que a minha profissão está em um cenário muito favorável não, a não ser que você vá trabalhar em um grande estúdio, aí você vai ser animador, que é uma outra coisa, parte de uma cadeia, parte de um processo. Essa coisa de ser o cavaleiro solitário que vai chegar lá, vai criar o negócio igual eu faço, todas as vozes, não sei se vai me manter. O que o YouTube rende para um cara que tem 10 milhões de views por mês é uma piada, não paga a estrutura. Por isso é que é tão mais barato e se dá bem quem liga uma câmera na frente e fica falando lá por 20 minutos. Tem gente que faz isso e tem 3, 10 vezes a minha audiência. Você pega o Felipe Neto, por exemplo, tem 200 milhões de views por mês, vídeos muito bem produzidos hoje, mas ele começou com uma câmera, uma câmera falando. Agora, desenho animado é gente, desenho animado é trabalho, desenho animado é tempo, é muito difícil. Então, não é que eu esteja entregando a minha toalha, o que eu fiz foi ter um plano B para a vida. Então, nessa minha terceira reinvenção, o que eu fiz foi pensar assim, foi pensar, olha, a gente não vai se dar, essa galera aí, toda, esses jovens vão ter que mudar de profissão ao longo da vida duas a três vezes. Essa é outra previsão meio futurística, de mercado. A gente já sabe que os trabalhadores vão ser substituídos por máquinas nos próximos 10 anos. nesse grau, 48% nos Estados Unidos, 35% na Alemanha, 21% no Japão. As áreas mais atingidas, transporte, logística, porque o drone, porque o carro autônomo chegou, e assim, é muito mais tranquilo você entregar um caminhão quando você tem um GPS que agora diminuiu de 10 metros para 10 centímetros a margem de erro. Estou falando besteira? Acabaram de subir um satélite no Japão aí, não foi? Não tem um ano. que diminuiu de 10 metros para 10 centímetros a margem de erro. Cara, para que você vai pegar um caminhoneiro que tem que fazer um número absurdo de fretes, tomar rebite, ficar acordado à noite, correndo o riste, atropelar, atravessar o canteiro, dormir no volante, se o caminhão autônomo vai lá e ele tem um sensor que se um coelhinho entrar na frente ele breca bonitinho e o que está atrás ele vai brecar também e não vai ter encavalamento, não vai ter nada disso. Isso já é fato. Em 20 anos não vão ter caminhões dirigidos por pessoas ou pelo menos na sua maioria nos Estados Unidos. Aí eles já estão, olha os 20 anos de novo, é menos, vai ser menos. Eles já estão preocupados com o que vão fazer com os caminhoneiros. A Uber, por exemplo, Uber, a salvação do Brasil nessa crise. Todo mundo que tem um carro que ficou desempregado está na Uber. A Uber odeia motorista, a Uber é uma empresa de tecnologia. A primeira coisa que ela vai querer se livrar é de motorista. É a que mais investe em carro autônomo, já tem experiências funcionando nos Estados Unidos, e já tem caminhões da Uber trabalhando com logística atravessando a costa leste a oeste dos Estados Unidos com um caminhoneiro lá que tem que estar lá porque a lei manda lendo no tablet enquanto o caminhão dirige sozinho. Isso já existe. Não estou falando de futuro não, gente. Bom, finanças e vendas que estava ali também é bem claro. Banco cada vez mais automatizado, contabilidade e tal e venda, venda online. Mas eu não quero assustar ninguém. É aí que está o lance. não pensem que eu vim aqui pregar o apocalipse, porque é o seguinte, olha, vamos lembrar aqui. Vocês lembram disso aqui? Uma loja de CD? Lembram como o CD simplificava a vida da gente? Chegava o aniversário, dia dos namorados, dia das mães, a gente chegava lá, comprava o CD predileto da pessoa, já vinha até um envelopinho prateadinho, que você entregava lá, cinquentinha, o equivalente. Hoje um CD seria isso, uns quarentinhas, cinquentinha. Então era um presente que pagava a cerveja que você ia tomar, era um presente num preço confortável. O CD, como presente, acabou. As lojas locadoras, quem tinha no locador, escolhia, morreram. Mas a indústria da música e do audiovisual, não. Agora, olha que curioso, quem salvou a indústria da música não foi a indústria da música. A indústria da música é tão burra. Eu lembro do Metallica tretando com o fã por causa de pirataria. Porque os caras estão baixando minhas coisas, blá, blá, blá. Aí a Mai pegando o CD que você comprava, ela botava o negócio do CD, quando você ia tocar no computador, ele baixava a qualidade dele para você não copiar, travava o seu computador, era uma porcaria. Eles não entenderam. Eu lembro que um filósofo, na época do que o Metallica estava brigando com os fãs, ele falou assim, tem algo muito errado num mercado em que as pessoas querem o seu produto, mas você está brigando com ele. Você está brigando com quem quer o seu produto. O cara quer consumir você. Se você não está entregando na mídia que ele quer, o problema está com você. Quem foi salvar a indústria da música foi o Steve Jobs com o iTunes, que depois virou, hoje tem Spotify, tem um monte de coisa. Mas foi lá atrás quando a indústria de tecnologia, os gêniozinhos lá do Vale do Silício resolveram, por isso a importância de tecnologia, por isso criar filhos com uma mentalidade tecnológica não é opcional. A gente tem que fazer isso. Porque vem de lá a salvação. O Netflix acabou com a locadora e o Netflix tem o mesmo defeito da locadora. Você fica duas horas na frente escolhendo o que ver e ainda leva uma porcaria. Tem vezes que eu passo mais tempo no menu do Netflix procurando uma série boa do que assistindo a porcaria da série. Fora que ainda tem uns bugs para consertar lá que se você, eu que não gosto de ver dublado, se eu ver um negócio em belga, depois vai ficar parecendo série americana em belga para mim porque vai achar que eu sou belga. Então, assim, tem umas coisas para consertar, mas quem salvou essas indústrias não foi a indústria porque você tem que ter um olhar externo ou você pula para fora e vê você mesmo, olha para a sua vida. Você diante do espelho se vendo como uma outra pessoa ou você corre o risco de morrer porque você não está vendo o mundo se transformando em volta de você. Lista telefônica é a mesma coisa. Era o grande negócio da empresa que tinha o meu jornal porque era fazer lista telefônica. Quem vivia sem página amarela, gente? Quem, quem, quem não... Vocês aí... Lembram como é que a gente pedia pizza no domingo à noite? Pegava a página amarela e procurava a pizzaria? Aí aquela que tinha um anúncio grande com o menu tinha vantagem porque já viu o preço, não o preço, mas já tinha o que tinha cada pizza, então era mais fácil de você pedir. E aí o cara ganhava uma nota vendendo a página inteira para aquela pizzaria colorida. Onde está essa pizzaria? Está vendendo pizza, só que agora ela está no Google. Ela está no Google. Ela está brigando para ser a primeira pizzaria que aparece para você porque as informações estão no website. Então, as novas tecnologias substituem pessoas. Sim, olha que coisa. Adoro essa foto aí. Mas, permitem as pessoas preparadas co-criarem outras novas tecnologias. A gente não tem que perder para a tecnologia. É engraçado vir aqui um cartunista falar isso. Não sei se vocês esperavam ouvir de mim. Eu estou na Campus Party, mas, assim, eu vou responder as perguntas de vocês que querem saber sobre desenho animado especificamente, sobre as coisas que eu tenho feito, mas é porque eu estou olhando já ali na frente. E é só porque eu olhei ali na frente que lá atrás eu consegui fazer o que eu fiz no meu site. eu migrei para o YouTube quando passou a ser mais interessante para mim financeiramente, porque o meu parceiro, que é o Wall, começou a falar Maurício, não está dando, ninguém mais vem no website, o pessoal está ainda para o YouTube mesmo. E eu pedia para os caras a pirataria comendo solta lá do meu trabalho. E agora eu estou vendo essa terceira onda e pós-YouTube, onde tanta gente vai estar produzindo conteúdo e roubando sua atenção que a gente não vai ter como viver sozinho disso, não ser colaborativamente. Ou eu faço parte de um grupo de chargistas que vai ter um canal, cada semana um lança um e vou viver de outra coisa e aquilo vai talvez me alavanque para eu vender palestras, por que não? Eu posso ser um palestrante, usar a minha fama da internet para vender palestras ou atender o mercado corporativo, como eu faço trabalhos para a Caixa Econômica, para um monte de... para quem mais que eu fiz? Para a Avon, outro dia, até a Avon. Estou fazendo uma coisa super legal para a Globo, estou super animado, está ficando bonitinho, coisas que dão tesão para mim como artista, mas talvez seja só tesão, não dinheiro. O que eu vou fazer com isso, no meu caso específico? E vem aí a inteligência artificial, é aí que o bicho vai pegar, porque se hoje está assim, com esse negócio de machine learning que já está no nosso dia a dia, e está no nosso dia a dia, a gente nem vê, quando você vai, por exemplo, entra no Chrome e você vai em um site que você vai muito, por exemplo, Facebook, quando você aperta a tecla F, ele já autocompleta para você que ele sabe que você está lá. O seu browserzinho aprendeu que quando você digita F você quer ir no Facebook. E não é que é para todo mundo, não, que se você gostasse, por exemplo, de faca, adorasse faca, que todo dia entrasse em um site de faca, ele ia te levar para o site de faca. frango. Depois eu vou te dar o microfone para você falar isso. Por exemplo, a coisa é tão inteligente que se você gosta de moda e culinária, por exemplo, moda ou culinária, se você escrever manga, vai aparecer a fruta ou a peça da roupa, de acordo com o que você gosta, isso é legal. Ela vai dobrar o crescimento econômico anual até 2035, o PIB, só que com um problema, 40% de produtividade também vai, mas só para as 12 maiores potências do planeta. Eu estou falando isso aqui porque tinha acabado uma campanha eleitoral que pouca gente falou de tecnologia, e não tem como a gente ignorar que é por aí, não dá para ignorar. Então, programação que antes era uma profissão, agora é um meio para outras profissões. Você tem que saber ela, é uma língua, como você tem que aprender inglês, vai ter que aprender, não tem como. Mas, existe sempre o fator humano. Então, o que eu acho legal é que, de repente, tudo que eu estou falando aqui não vira nada. Esse exemplo, eu adoro usar ele também, algumas pessoas talvez já conheçam, mas teve uma conferência em Nova York, porque eu prometi que ia terminar de forma otimista. Teve uma conferência em Nova York para estudar alguns problemas como o trânsito congestionado, a poluição das ruas e do ar, atropelamento, saúde pública, acúmulo de dejeto, sustentabilidade, fome, e eles previram um colapso total para a ilha de Manhattan, que é onde fica o grosso de Nova York. Nova York é uma ilha, não é? Alguém chuta o ano que era para ter acontecido esse colapso? 2012? Vocês, quando foi para ter acontecido esse colapso na ilha de Manhattan? Gente séria, isso não foi um congresso para debater esses problemas. 1930, porque o problema em 1893 eram cavalos, a ilha era pequena, já existia o vapor que levava o trem, levava a mercadoria até Manhattan, mas para circular dentro da ilha tinha que ser carroça, para levar as pessoas de um lugar para o outro tinha que ser cavalo, aí era muito mais cavalo do que cabia nas ruas. Tem uma série que eu comecei a ver outro dia no Netflix, eu lembrei disso aqui, o Alienista, tem uma cena que eles estão correndo na rua assim, com os cavalos meio loucos, atropelando, o que acontecia com esses cavalos? Eles ficavam tão estressados naquele trânsito maluco e era tão caro o metro quadrado em Manhattan que eles tinham que apertar os cavalos, os donos dos meios de transporte, em espaços pequenos, os bichinhos ficavam lá estressados, com doenças se propagando e tal, então quando dava louca no bicho, o cocheiro perdia o controle e ele ia atropelando gente, quando o cavalo morria no meio da rua, tinha um ataque cardíaco ou qualquer coisa, estresse, cansaço e morria, era muito caro recolher a carcaça, largava lá apodrecendo, aquilo era poluição ambiental, poluição do ar, saúde pública, fora o cocô, a previsão era que até 1930 ia ter cocô até o terceiro andar dos prédios de Manhattan, no ritmo que eles estavam conseguindo limpar, o que aconteceu? Ah, e comida, porque lá, como tem invernos rigorosos, você tinha que plantar feno para o cavalo, e aí tirava a área, a área que podia ser feita para a segurança alimentar, produzindo comida para a gente, para produzir comida para cavalo, os caras falavam, dá muito mais dinheiro para produzir para cavalo do que para a gente, isso vai dar problema, o que mudou tudo foi a invenção do automóvel, e a gente chegou na virada do nosso século, 100 anos depois, preocupados com a poluição ambiental do carro, movida a energia fóssil, que também já está sendo superado, porque o espírito humano é maravilhoso, já está vindo o carro elétrico e também que vai acabar com esse negócio, então assim, a verdade é essa gente, a gente não tem que ter pânico nenhum, eu quero terminar com essa frase aqui, os robôs não roubarão emprego se o trabalhador estiver no centro da revolução que representa a inteligência artificial, era isso que eu queria dizer para vocês, desculpe se eu não fiz um monte de gracinha, mas eu tenho algumas coisas para mostrar, o que me motiva aqui a acordar de manhã todo dia e fazer ainda charges, que eu ainda chamo de charges, porque falam de comportamento, mas é mais cartoon, hoje eu estou cada dia menos político, é que eu acho que tem muita mensagem que merece ser passada, muita mensagem que merece ser passada para as pessoas, eu, como vocês já devem ter percebido, não sou uma pessoa conservadora, absolutamente, a minha geração não é, os jovens são muito mais conservadores do que eu, eu combato toda a forma de preconceito, acho muito errado e tento fazer isso de uma maneira com humor, com leveza, com suavidade, em vez de chegar dando voadora na cara igual as pessoas fazem, então eu queria mostrar essa charge para vocês, você que tem a manhã de ligar isso aí. Onde eu errei, Duda? Creio Marcos e o Matheus igualzinhos, são gêmeos, aí um vira para mim e diz que é gay aos 14 anos? Olha o preconceito, sexualidade é uma coisa pessoal, eu não sou preconceituoso, é sim, está perguntando aí onde eu errei? Sei lá, eu talvez não tenha sido um pai presente o suficiente, preconceito, um monte de gays tem pais presentes. Tá, então talvez eu não tenha visto as diferenças, eu botei os dois juntos na escolinha de futebol, eu ia nos jogos, o Matheus sempre foi pior, mas só fui saber quando me chamaram para conversar e o Matheus me pediu para sair do futebol e fazer balé clássico, eu achando que ele ia ser o Neymar e o sonho dele era dançar no Bolshoi. E se seu filho for um excelente bailarino profissional, ir para o Bolshoi, brilhar no mundo, você não vai ter orgulho dele só porque ele é gay? Espera, deixa eu te contar o diálogo. Eu sou ruim de bola, eu gosto de dançar, lá na escolinha tem aquele vestiário fedendo a chulé e cc, cheio de cara pelado e no balé só tem gata, pai. A gente joga elas para o alto, elas abrem as pernas naquelas poses, a música é de qualidade e umas três gostosas da escola estão lá. Não é coisa de gay? Pai, deixa o Matheus fazer balé, eu adoro futebol e sou gay. Ah, é o Marcos? Viu? Olha o preconceito. É o técnico da escolinha, aconteceu um problema aqui entre o Marcos e um colega. O Marcos está aqui do meu lado, olha, ele está numa fase meio confusa, ele é jovem, se ele foi sexualmente inconveniente, ele levou uma falta violenta, perdeu a cabeça, revidou o conchutão e lesionou a panturrilha do menino. Olha o preconceito. Bom, gente, eu não sei se vocês entenderam a minha mensagem aí, mas a minha mensagem é que nem tudo é o que parece ser e que a gente olhar e fazer julgamento superficial é um erro muito grande e que se a gente não mantiver um olhar com bastante frescor sobre o mundo à nossa volta e o principal, com muito respeito humano, a gente vai perder a única coisa que nos diferencia das máquinas que estão cada dia mais inteligentes, que é a nossa consciência. Eu vi até outro dia um TED muito legal de uma moça explanando, esqueci o nome da pesquisadora, da importância da consciência num mundo onde a inteligência está sendo superada pelas máquinas. A previsão é que, em 2037, a gente já tenha máquinas mais inteligentes em todos os sentidos do que o ser humano, mas a consciência ainda é só nossa. Vamos usar a nossa consciência. É isso. Obrigado. Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? Aqui. Davi, não é? Primeiramente, para abenizar vocês, eu acompanho o seu site desde o Capitão Morrimento. A animação travava no meu, eu só via metade, era um saco. Eu queria saber, assim, qual que foi para você o maior desafio de quando você viu que, pronto, acabou, eu tenho que migrar para o YouTube, eu tenho que fazer outra coisa agora. O que você pensa que vai surgir depois do YouTube também? o que eu estou enxergando agora, a gente está vendo a substituição, a próxima indústria morrer é a TV por assinatura, que está migrando para streaming, a Fox fazendo... Depois que eles viram o Netflix, todo mundo quer uma fatia do Bolin, é bobo. A gente estava todo felizinho porque a gente pagava lá 180 pau para ter um monte de canais e Netflix era 19. O que a gente não sabe é que a gente vai ter que ter 10 de 19, vai pagar 190 para ter a Globo, mas com uma vantagem, o streaming é em tempo real. A gente só vai querer assistir coisas ao vivo, parar para assistir alguma coisa, quando for evento esportivo ou aqueles shows que param o mundo. Ninguém mais no mundo moderno tem tempo para sentar e ficar vendo na hora que o cara quer te impor aquilo de ver. Então, eu acho que o que vem agora depois do YouTube é uma onda muito forte de streaming, com o próprio YouTube investindo bastante nisso. Ele já criou o YouTube Premium, está entrando já na seara do Spotify com música, e eu acho que a tendência vai ser isso. Para esses produtores menores, independentes, que nem eu, é onde eu falo, eu não estou conseguindo enxergar muito bem a gente muito bem colocado nesse mercado. Vai ter muita gente que vai achar legal saber que aquilo foi feito por uma pessoa só ou com uma equipe pequena, mas vai ser cada vez mais nichado, nicho, pouca gente vai manter aquilo. Então, você não vai conseguir ter escala industrial de produção se você não fizer uma coisa através da grande indústria que se organizou para tomar conta do mercado, como já existe na indústria do entretenimento. Os desenhos animados, por exemplo, tem que fechar com um Cartoon Network, com uma Nickelodeon, para poder ter escala global. Está tudo interligado, a venda de caderno, de brinquedinhos, de não sei o que lá. Quando lança um filme, a indústria do videogame já é maior hoje do que a indústria cinematográfica em termos de dinheiro. Então, eu acho que a minha saída é essa, talvez colaborativamente trabalhar com outras pessoas em outros sites ou produzir em menor quantidade sabendo que vou ganhar menos dinheiro e buscar um complemento de receita para as coisas que faço em outras atividades corporativas ou mesmo fora. Como eu achei que nessa altura da minha vida, esse negócio de se reinventar é muito cansativo. Eu passei dos 50 e falei, cara, vou ficar me reinventando até quando? Aí, eu achei que era uma hora de retribuir. Por isso, eu tenho investido em educação. Eu acredito em educação. Eu acho que o Brasil precisa de educação. Nós perdemos uma geração inteira, uma geração inteira, porque lá atrás começou a avacalhação. Eu não estou falando só do governo petista, começa bem antes. Lá atrás mesmo, a gente nunca levou isso muito a sério. Hoje, a gente tem uma geração que tem muita dificuldade cognitiva de ver uma chave dessa, por exemplo, com você e entender que é coisa para gargalhar. E o humor é um bom sinônimo de quando as coisas estão ruins, porque se você está rindo do leão comendo o cristão no coliseu, é porque a sua capacidade cognitiva está muito baixa. O pão e circo no pior nível. Então, até essa preocupação a gente tem que ter. Eu acho que a minha tendência é cada vez mais é imaginar que vão ter nichos consumindo coisas e trabalhos colaborativos e autofinanciamento. Você ir atrás do seu dinheiro, através dos seus fãs, como eu citei aqui, o Apoias, tem vários outros. Por aí. Maurício, aqui. Bom, gostei muito da sua palestra, sou do ramo de direito, vejo a inteligência artificial engolindo vários ramos, inclusive o meu, mas não é essa questão da reinvenção. A minha preocupação é um pouco mais da inclusão. Nós somos um país muito desigual. Como incluir aqueles que, para nós, estamos aqui preocupados em nos incluir, acompanhar, como fazer para incluir aqueles que não estão abaixo do crítico? Não tem como falar disso sem falar em política. É um tema muito delicado. A gente está todo mundo com o nervo exposto, todo mundo com o nervo exposto, por causa da última campanha, que foi uma das coisas mais sangrentas, mais sangue nos olhos, mais maluca, mais mentirosa, que eu já vi na minha vida nos dois lados. Foi uma coisa absurda. O ódio está no ar ainda, está uma coisa absurda. Mas, infelizmente, a gente não tem no Brasil planejamento de longo prazo naquilo que tem que ser planejado. Por exemplo, educação. Se a gente tivesse um plano de meta global aprovado pelo Congresso, que falasse assim, o nosso projeto para educação é prever que, daqui a 20 anos, a gente vai virar isso, que é o que a Coreia do Sul fez, que é o exemplo mais... Vários países, os chamados tigres asiáticos, fizeram isso no passado e, por isso, desenvolveram patentes, tecnologia. É o que os Estados Unidos fazem quando incentiva o Vale do Silício, levam as melhores cabeças para lá. E o Brasil, ainda ontem, eu estava discutindo isso com um grupo de amigos. Onde é que foi o erro estratégico do país? O pouco que investiu em ciência, investiu assim, mandando os caras estudarem fora e os caras estudam fora e ganham cada puta proposta de emprego. Como eles não têm obrigação nem vínculo de pagar o investimento que foi feito nele, aquilo é a fundo perdido, ele nunca mais volta para o Brasil e a gente perde as nossas maiores cabeças. Então, para mim, a única solução de inclusão... E, quando a gente fala em inclusão, quando a palavra minoria virou palavrão, se você vai defender minoria, estão falando que você está querendo lacrar? Ficou associado ao ramo político? É tão louco esse negócio que minoria ficou associado à esquerda. É coisa de esquerda, esquerdopata, petraia. Eu não voto no PT, eu não sou de esquerda, eu sou empreendedor. No entanto, eu falo para você, é claro que você não vai acabar com racismo ou com homofobia fingindo que não existe. Não é só tratar todo mundo igual, fingir que isso vai sumir. Não existe isso. Fingir que não existe. Todos os países tiveram, em algum determinado momento, política de inclusão, de afirmação positiva. não precisa durar a vida inteira. Agora, para mim, o problema é educacional. O que estou fazendo com a minha escolinha lá é tentar suprir um déficit, um déficit da educação que o país não está oferecendo. Os pais conscientes que estão fazendo isso e aqui em BH estão fazendo nas Supergeeks daqui, é franquia, cada um tem a sua unidade. A gente só tem o companheirismo de estar junto sob a mesma franquia. mas, assim, isso devia ser responsabilidade governamental, preparar vocês para esse mercado. Eu gosto de estar falando direito. Lá nos Estados Unidos, em cima de jurisprudência, já tem funcionário robô nos maiores escritórios de advocacia que já vasculha tudo e já te traz Johnson versus Estado na Carolina do Norte. Resolve o seu problema. A coisa que seria humanamente impossível. educação. A resposta, para mim, é sempre educação. Sempre. Não sei nem qual é a pergunta. Educação. Vai resolver a nossa comunicação interna, as relações interpessoais, a nossa saúde como sociedade, que o país hoje está dividido, tudo. É educação. É a palavra-chave. Tudo bem? Eu sou Patrícia. Eu sou publicitária e jornalista. Cadê Patrícia? Aqui. Ah, desculpa. E eu gostei muito porque tem muita a ver essa trajetória sua mesmo. Do tanto que o mercado muda e que você quase fala com a pessoa não, não vai fazer humanas, não vai fazer outra coisa porque, infelizmente, é difícil mesmo. Só que eu fico pensando, por exemplo, nessa proposta de uma escola mais tecnológica. Se a pessoa é de humanas, por exemplo, ela não consegue se adaptar. Eu já tentei aprender código, já tentei aprender linguagem, não consigo. Como é que a pessoa vai entrar nisso daí? Porque realmente tem um bloqueio. Tem bloqueio de matemática, de qualquer outra coisa de exatos. Mas tem um milhão de pessoas de humanas trabalhando na indústria da tecnologia em outras áreas correlatas. O que você tem que saber é o mínimo necessário para interagir com as pessoas nesse meio. Porque você pode ser moderador de conteúdo, produtor de conteúdo online. A coisa está em um nível que lá em Uberlândia tinha um curso de jornalismo que mudou o nome para produção de conteúdo digital. Basicamente, é o mesmo curso. Vai te ensinar jornalismo, só que através de outras mídias. O que tem aqui que eu não falei que eu acho que é muito importante é que quem vai se ferrar não é nem a questão de ser humano ou não, é saber se vender. Essa é uma qualidade que a gente tem que pensar num mundo onde o emprego tende a sumir e o trabalho não. Mas o emprego, como a gente conhece, tende a sumir. Porque tudo que puder ser feito em casa vai ser feito em casa. E quase tudo vai começar a poder ser feito em casa. e a gente vai ter grupos de trabalho trabalhando em determinados projetos. E essa geração... Quantos anos você tem? Desculpa a indescrição. 27. Você pega um moleque de 17 anos hoje em dia, ele já não tem mais a cabeça de uma pessoa de 27. Ele já está assim. É outra coisa. É outra coisa. Até a ambição, o grau de ambição é menor. É muito engraçado o que está acontecendo. Eles já estão... Essa geração é meio estranha mesmo que está vindo aí. Mas eu acredito, é aquilo que eu falei, tem um fator humano o tempo todo. Você pode entrar em vários projetos de tecnologia. Você pode ser a pessoa que apresenta o projeto de uma startup. Você está entendendo? Com as suas habilidades de jornalista. Eu, por exemplo, por que eu consigo me comunicar quando eu chego aqui em um palco? Eu toco rock desde 17 anos de idade em palco. Eu gravei disco com um repertório próprio. Cara, quem já conseguiu juntar cinco pessoas para ouvir suas músicas que não tocam no rádio conseguem fazer qualquer coisa. Entendeu? E hoje eu não fiz porque não tem clima, está muito pesado, senão eu botava todo mundo para cantar o rock comigo aqui. Ainda mais comemorando o filme do Queen, o Bohemian Episódio que está no cinema. Mas eu adoro, eu detesto esse negócio de palestrante motivacional que faz todo mundo levantar, sabe aquela coisa? Eu quero levantar cabeças se eu conseguir fazer isso. Até porque eu não vou viver disso. Mas aí é uma boa coisa para você fazer. não acabou, o jornalismo não morreu, ele está migrando para uma outra forma de ser feito. Acharam que ia ser blog, já não é mais blog. Agora é YouTube, mas não por muito tempo. Está lá, o William Wack, está lá, o Painel WW, ele saiu da Globo, quem gosta do William Wack, encontra ele lá. O Paulo Henrique Morim, está lá. Os caras estão indo para lá. Tanto os desempregados quanto os empregados. Antigamente, o YouTube era um lugar que você corria quando você perde o emprego. agora o cara que está empregado está falando assim, será que eu estou certo aqui? Porque um amigo meu dizia para mim que a pior forma de escravidão se chama salário. A gente fica tão preso por causa dessa porcaria, desse negócio chamado salário, que às vezes a gente perde as chances todas que passam na nossa porta. Entendeu? E tem muita gente que está perdendo o trem da história. Na nossa área, dá para fazer muita coisa. Mas acabou. Aquele jornalista do meu tempo, então, que eu tenho 30 anos mais que você, aquele jornalista 25, aquele jornalista que chegava, brigava com o patrão, aquilo acabou, porque o jornal acabou. O jornal acabou. Então, assim, eu estou vendo toda uma geração meio perdida. O meu jornal, esse que eu fiz história, não existe mais. Um jornal de 80 anos, hoje ele é um grupo de WhatsApp, onde a gente conversa, troca ideia, lembrando dos bons e velhos tempos. É isso. Meu jornal virou um grupo de WhatsApp. Não precisa dizer mais nada. Mas tem saída, viu? Você não tem que aprender código, não é todo mundo. Lá na escola mesmo, os meninos aprendem código. Mas, se ele tem vocação, por exemplo, para a área gráfica, na hora do trabalho colaborativo, é claro que ele vai cuidar da área gráfica. É claro que ele vai desenhar. Agora, eu, por exemplo, se eu não tivesse o mínimo interesse por tecnologia e estivesse ainda desenhando em papel com o Nankin, eu estava ferrado. E o que aconteceu com vários amigos meus que não souberam migrar para o Photoshop, não tem ganho de escala, você não consegue nem trabalhar mais hoje em dia. Um cara que fala que eu sou desenhista, publicitário, mas só que eu não entendo de Photoshop, fala que tchau, filho. Você pode ter o melhor traço do universo. É nesse sentido. Eu não quis tocar o terror, não. Estou falando, o fator humano vem e transforma as coisas. É só você saber se posicionar do lado certo. Mas, sim, você não, mas acho que o casalzinho de crianças que estava aqui na frente vai ter que aprender o básico de código, sim. Vai ter que aprender. A gente não aprende matemática? A gente que é de humanas não teve que aprender matemática para fazer vestibular? Física, química e biologia, a maior revolta da minha vida. Para que serviu aquilo? Para nada. Nada. Não tive que estudar aquela porcaria? É parte da formação, vai fazer parte. E quando a gente fizer, quando precisar usar, é que vai ver. eu hoje sou grato às minhas aulas de matemática não é de assinar um contrato. Assim mesmo, eu ainda faço muita besteira. Se eu fosse um pouquinho melhor de cálculo, eu fazia contratos melhores. Ainda caem em umas pegadinhas. Porque esses caras vão te pagar aqui, vai ter um bônus, mas aí o primeiro pagamento sai não sei quanto, você faz a conta. Pô, filha da mãe, aplicou meu dinheiro, está me dando o que já era meu, não estou ganhando nada com isso. Porque eu sou de humanas, estou pagando o preço. É isso. Gente, valeu, obrigado. Tá? Eu continuo aqui, se vocês quiserem conversar alguma coisa. Obrigadão. Obrigada, lateral.